E hoje o vídeo é de rotina capilar que vocês amam ver aqui no canal. Decidi trazer uma rotina diferente, viu? Nessa eu vou fazer um verdadeiro glow up nesse cabelo, que se encontrava extremamente suado e oleoso aí do treino da noite anterior. Então eu comecei penteando bem todo o meu cabelo e já vim testando o nosso primeiro produto, que é Masterol Colágeno Vegetal. Tá sendo muito testado por aqui. Utilizei hoje como pré-pull, aplicando assim bastante na extensão do cabelo. E vou deixar agindo uns 10 minutinhos pra ele, tratando as pontinhas até a hora da lavagem. Agora sim, hora de escolher os produtinhos de hoje. Decidi pegar o shampoo dessa linha nova da Palmolive, que eu também comprei pra testar. E a máscara, vou pegar essa daqui da Lola, que é a Dream Cream, gente. Que é uma hidratação nutritiva e ela age em 2 a 3 minutos. Pro nosso banho, comecei molhando bem todo o cabelo, pra limpar e todo o acesso de pré-pull que tinha nos fios, extensão e pontinhas. E já vim fazendo a primeira aplicação do shampoo. Me surpreendi porque achei ele muito branquinho. Achei um shampoo mais leitoso. Não fez a limpeza que eu esperava, mas eu procedi lavando aí bem, comprimento e pontas, massageando. Achei ele extremamente hidratante, é mais legal usar como segundo shampoo. Então fiz uma lavagem inversa, vindo depois com o shampoo. Esse aí eu já tô testando há um tempo, que é da Adoterra. Mas é um shampoo transparente. Ele limpa bastante os fios, deixa o cabelo limpinho, não resseca. E é ótimo pra deixar o cabelo pronto pra receber aquele tratamento do dia, sabe? Então com esse shampoo fiz o mesmo processo de lavagem, tirando bem o excesso de água aí, da extensão dos fios. Tirei o excesso com a toalha também, pra vir aplicando o nosso tratamento do dia. Gostei muito do sensorial de aplicação. Ela é uma manteiguinha, desmaia bastante o cabelo. E o tempo de ação mais rapidinho é ótimo pra gente aplicar no chuveiro. Deixei a de uns dois minutinhos, depois enxaguei completamente. Aí fora do banho, deixei meu cabelo na toquinha de microfibra. E já vim testando o tônico da linha Cavalo Forte. Assim, gente, tô testando esse produtinho. E aí depois de massagear bem o couro cabeludo, vim com um finalizador com proteção térmica. Esse é o da linha da Carol, em parceria com a Left. Apliquei bastante, assim, na extensão em pontas. E deixei esse cabelo secando ao máximo naturalmente. Eu gostei muito do sensorial, a raiz estava soltinha. E a extensão bem hidratada, sem aspecto pesado nos fios. E agora sim, já com o cabelo aqui, gente, ó. Devidamente quase todo seco. A gente vai fazer o último processo da rotina de hoje. Que é a finalização do cabelo. E como o foco do vídeo aí é testar produtos novos. Apresentar produtos novos pra vocês. Hoje eu vou secar, modelar, finalizar o meu cabelo. Com essa super novidade aqui da segredo dela, gente. Que é a ela. Uma escova secadora 2 em 1. Porque além de ser escova secadora. Ela conta com pente alisador. Que vai promover efeito de chapinha. Só que danificando muito menos o cabelo. E tornando o processo de escovar muito mais prático também. Mas pra vocês que eu já fiz um teste aí com ela. Assim que ela chegou aqui em casa. Pra ver, né? Como é que ficava o efeito. Vou até deixar vídeo aí pra vocês. Que eu fiz o teste direto. Lá no Instagram. Mostrei pra quem me acompanha. Inclusive por lá ver tudo. Em primeira mão. Mas bom. Quero mostrar aqui pra vocês. Fazendo o cabelo todo, ó. E aí já fica a minha primeira dica aqui pra vocês. Ó. Sempre utilizar escova secadora com o cabelo assim. Úmido pra seco. Nunca com o cabelo molhado. Isso além de danificar o cabelo. Vai dificultar aí o processo, né? De utilizar um instrumento no cabelo. E bom, deixa eu começar mostrando pra vocês aqui em mais detalhes a ela, gente. Que vem nessa caixa simplesmente linda. Aqui fala que ela não precisa de chapinha. Escova secadora junto com o pente alisador. E aí fala que ela conta com a tecnologia PTC. Que esquenta em 30 segundos. Tem um design super diferenciado. E tem dois botões. Liga e desliga. Ela é 5 em 1. Porque ela vai alisar. Vai modelar. Vai deixar o cabelo mais alinhado também. Vai escovar, né? Os fios. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Pra mostrar pra vocês. Aqui vem os manuais com todas as informações. Vou deixar mais informações aqui embaixo pra vocês. Mas diz pra utilizar mechas com até 5 centímetros de largura, né? Dá pra você fazer em mechas mais grossas. Facilita muito aí na hora de a gente fazer. Porque faz o cabelo todo muito mais rápido também. E aqui tem várias informações, ó. Sobre cuidado. Manutenção, né? Da escova mesmo. No fim do vídeo eu vou passar pra vocês várias dicas. Que eu utilizo com as minhas escovas secadoras, modeladoras. Pra fazê-las não só durarem mais, né? Mas terem mais eficiência aí durante o uso. E essa daqui, gente, é a ela. Olha que linda. É preta. Com o rosé gold. E aqui tá o super diferencial dela. Que é essa parte de cima, ó. Que é a parte da escova secadora. Vem daqui, ó. Até aqui. Ela é circular nessa parte. E nessa ponta, vocês estão vendo? Esse daqui é o pente alisador. Deixa eu mostrar pra vocês aqui bem de pertinho, gente. Aí ele consegue, né? Separar as mechinhas do cabelo. E trazer esse efeito de chapinha com mais naturalidade. Aqui a gente tem as duas partes dos botões. Esse aqui é o botão que liga a parte do pente alisador. E aqui embaixo é o da escova secadora. Aqui o cabo dela, ó. Que é enorme. E é um cabo giratório também. Então tem o off aqui, ó. Que é o desligado. Aí vem o air. Que é o jato frio. Com vento mais forte. O low. Que é o jato mais fraquinho. Com a temperatura aí mais pra morna. Quase quente. E o height, que é a temperatura mais quente. E o jato mais forte também. Assim como o primeiro do air. Então como eu sempre faço pra mostrar pra vocês, tá gente? Essa primeira parte vai ser pra vocês verem em relação ao barulho que ela faz, né? Com os ventos. Então aqui tem a parte do off, ó. De pertinho pra vocês que ela tá desligada. Aí a gente gira essa parte aqui, rose gold. E vai selecionando. Então a primeira aqui. Segundo. E aí nessa partezinha aqui a gente liga o botão PTC. Ó, vocês tão vendo? Fica uma luzinha azul pra mostrar que ele tá ligando. E ele aquece essa parte aqui em 30 segundos. Gente, achei o design bem lindo. Ela é bem leve. Não é pesada. Achei boa a ergonomia aqui pra segurar. E vamos pro que interessa, né? Que é pra testar ela aí no cabelo, tá? Eu não vou ligar a parte do pente alisado agora. Mas lembrando pra vocês que dá pra utilizar as duas tecnologias juntas, né? Vou deixar pra utilizar só pra finalizar realmente as pontinhas. Mas eu vou mostrar pra vocês também utilizando junto. Que aí dá pra modelar tanto pra dentro como também pra fora a pontinha, né? Do cabelo. Pra quem não sabe, eu estou em transição capilar. Então esse aqui, gente, secando ao natural, ó. É o meu cabelo natural, mais ou menos até aqui. E aí nas pontas do cabelo, ó, daqui pra baixo, eu tenho alisamento. Por isso que é uma ponta assim mais lisa. Ela tende a não ficar tão modelada, né? Tão viradinha assim como eu gosto, como a parte natural. Então vai ser ótimo pra gente testar esse efeito aí de modelar o cabelo. Vou começar ligando ela aqui. E vou fazer o processo de secar e escovar o cabelo. Eu vou fazer o processo de secar e escovar o cabelo. Passei algumas vezes, né? Só mexe aqui que dá pra vocês verem que é a diferença. Ainda não finalizei a ponta com a parte do pente alisador. Vou fazer isso agora. Vou ligar ele aqui e deixar aquecendo. E, ó, pra vocês verem aqui o lado que eu não sequei. Minha raiz ainda tá umidazinha. E a extensão também, ó, tá? Ao natural aqui. E aqui é a parte onde eu passei só até agora a escova secadora. Aí eu vou fazer o processo, gente. É só você, ó. Com ela desligada aqui só pra mostrar pra vocês. Você pode fazer assim. E aí você gira, ó. Vira ela. Pra encostar a parte do cabelo no pente alisador que aqui tá ligado. Então ele vai ajudar. Olha aí o efeito de modelar a ponta. Ou você pode passar só ele. Assim, ó. Tanto pra dentro. Como também pra fora. E é muito prático, gente. Porque o cabelo fica bem firme aqui na escova. Nela segura com muita facilidade. A mecha não cai, não solta. Então você consegue fazer o processo, ó. Pra dentro ou pra fora. Então vou usar agora as duas partes juntas pra vocês verem. E aí eu finalizei escovando todo o cabelo. Só com a parte da escova secadora. Gente, achei que desilisou com muita facilidade. O cabelo fica com um toque assim bem macio, sabe? Super alinhado. E eu não tava com a parte do pente alisador ligada, tá? Tava só com a parte da escova secadora. Eu fiz o processo em todo o meu cabelo. Escovando laterais. Escovando a franja também. E aí no final eu desliguei a escova secadora. E usei só a parte do pente alisador pra fazer esse truque. Um picão aí, gente. De modelar a ponta. Eu achei incrível o efeito que dá. Deixando as pontinhas bem viradinhas pra fora, sabe? Super modelou. Aí pra finalizar o cabelo. Eu passei um pouquinho de reparador de pontas. E coloquei ele na touquinha de setinha. Eu sempre gosto de fazer esse truque. Enquanto esse cabelo fica na touca. Vamos de dicas pra conservação, preservação. E melhor uso da sua escova. Peguei pra mostrar pra vocês, gente. Essa escova da Segredo Dela que eu tenho. É outro modelo. Já tem quase dois anos que eu tenho a escova. E podem ver aí. As cerdas estão intactas. Eu cheguei a utilizá-la até duas vezes na semana. E com todos os cuidados que eu vou passar agora pra vocês. Ela continua perfeita. A primeira dica é sempre tirar a escova da tomada depois de usar. Porque as peças elétricas, gente, elas continuam energizadas. Vem até essa informação aí, ó. Na própria escova. A segunda é a melhor dica que eu já pude dar pra vocês sobre escova secadora. Especialmente essa da Segredo Dela. Tem como você apoiar assim. E sempre depois de usar, gente, eu deixo ela apoiada esfriando. Pra não ter risco de amassar as cerdas antes de guardar. Isso é essencial pra as cerdas da escova continuarem perfeitas aí. E não ficarem amassadas e tortas. A terceira dica é pra você fazer uma limpeza regular dessa parte aí do filtro. Que é essencial pra não juntar cabelo, sujeira, poeira. Sempre manter esse filtro limpinho. E a nossa última dica, gente, é sempre limpar essas hastes da escova. Tirando todos os cabelinhos. Eu faço isso depois que ela já esfriou. Isso vai fazer toda a diferença na durabilidade e no uso aí da tua escova secadora. Dicas dadas. Agora vamos ver como é que ficou esse cabelo. Gente, eu tô completamente apaixonada. Foi um efeito de chapinha misturado com a escova real. O cabelo tá com leveza, tá com alinhamento. E olha essas pontinhas. Quem disse que essa ponta é alisada, gente? Super modelada. Também a leveza e a naturalidade que o cabelo ficou realmente foi um efeito muito diferenciado. Super aprovei. Recomendo demais a ela pra vocês, gente. É uma escova secadora aí revolucionária. Super versátil. O segredo dela arrasou demais com essa novidade. E olha, a gente tem cupom de desconto lá no site. Eu vou deixar aqui na tela pra vocês o segredo da Larissa. Dá 10% off no seu pedido. Aguardem que vocês vão me ver muito usando a ela por aqui nos vídeos de rotina do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa bastante like aqui embaixo pra mim se gostou. Se inscreve se ainda não for inscrita. Compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.